Espero que vou complementar todos os presentes, de ambas as vontades e estimada audiência. E gostaria de começar de reformular alguns dos pontos contra este curso do Primeiro-Ministro e explicar porque é que a sua visão não é de todo coerente com aquela que era a realidade na altura e com aquela que é a insuficiabilidade da não-resconexão dos monstros deste liveiro e explicar porque é também algumas das suas projeções para o futuro e o futuro também não são exatamente o que é. É pela unidade do Sr. Primeiro-Ministro que fala-nos desta oportunidade de continuar a contribuir para o progresso que o contacto constante com a comunidade muçulmana iria trazer. O grande problema, e nós não estamos de todo a negar o enorme progresso tecnológico e a chegada dos monjos teve dentro do Libério, é que também grande parte deste progresso proveem do contacto com novas culturas e com novas espíritos. O que acontece é que basicamente a progressão da expansão árabe estava em clínico, estava a estagnar nesta altura. Portanto, nós não negamos aquilo que já nos tinha sido trazido, duvidamos é muito seriamente que nos fosse trazido mais alguma coisa de novo pela manutenção desta comunidade. mais ainda, aquilo que nós queremos abordar foi o grande saldo de conhecimento que, efetivamente, Portugal teve com aquilo que foi a nossa expansão ultramarina, depois descobriremos para todos os livros. Portanto, pensemos o que é que estava na base e qual é que era a força motriz dos descobrimentos. Sim, não vamos ligar que, obviamente, havia este fenómeno por trás, mas, maioritariamente, o que nós queríamos fazer era uma expansão da fé católica. Portanto, não havendo esta grande motivação da expansão da fé católica, porque seríamos um estado não tão vincadamente católico, seríamos um estado mais moderado em termos religiosos, mais aberto, sem dúvida alguma, mas mais moderado em termos religiosos, portanto, provavelmente não teríamos esta grande força motriz que nos inquiliria a ir, mais além, a iniciar todo este processo de descobrimentos que acontece algum tempo depois da destruição da comunidade árabe de Portugal. E, portanto, teríamos, então, esta enorme falta, não só de reconhecimento, mas de poderio económico que Portugal e a Espanha, a Península Aérea, como um todo, ganham com o processo de descobrimentos. Agora, o que é que isto me leva? Agora, vamos ao segundo ponto, ao menor, ao terceiro ponto daquela que foi a publicação do primeiro-ministro, que é o facto de nós estarmos muitíssimo melhores em termos de novos mercados, em termos de progresso económico e em termos de relações com a estrangeira. Ora, eu não me nego que, provavelmente, pudéssemos ter melhores relações com esse lado do mundo. Só que, matematicamente, fazendo contas, provavelmente, saímos muito mais a ganhar com o facto de ter descoberto o Brasil e com as reservas do que lá encontramos, e com todas as riquezas retiradas daquelas que eram de nossas colónias em África e na América do Sul, do que é que poderíamos ter ganho nessa altura mantendo melhores relações com o Oriente. Portanto, basicamente, achamos muito duvidosa esta questão de que estaríamos muito melhores em termos de novos mercados, em termos de entendimento, como foi trazido no seu primeiro-ministro. A verdadeira, também, a questão do diálogo entre as religiões. Sim, sim, com certeza, o facto de o contacto permanente levar a um entendimento e uma maior tolerância, há uma coisa que nós vemos todos os dias. Vemos todos os dias no meio do Oriente, em que, finalmente, os judeus e os muçulmanos ali, em Jerusalém de Santana, porque estão em contacto há tanto tempo, vemos isto numa série de situações em que não há conflitos religiosos, porque as pessoas estão em contacto há muito tempo. Conveniente. Isto não é realista. Sim, com certeza, as pessoas se estarem em contacto permanente, pode levar no real. Agora, vamos olhar para aquela que era, efetivamente, a realidade da princípio da Iberta. Poderíamos não ter aplicado a série de medidas com o seu primeiro-ministro, porque isto não consegue. Basicamente, esta coincidência pacífica era impressionante. Porquê? Porque, pensemos, não vamos pensar nos reis, nos anunos, nas pessoas ricas por tipo de drogas altas. Vamos pensar no pequeno cidadão. Vamos pensar no pequeno cidadão que, durante toda a sua vida, viveu em constante guerra, viu a sua família a ser morta num conflito e, agora, de um dia para o outro, é indivíduo que ele tem de coexistir pacificamente. Este seu vizinho do lado tem de ser a pessoa que, provavelmente, foi responsável pela morte dos seus pais, filhos, tios e primos irmãos. Isto, basicamente, não é realista. Não iria haver uma coesia social realista para que viéssemos a ter toda esta possibilidade. que o Governo nos tenta aplicar. Mas, ainda, vamos pensar no tipo de fundamentalismo religioso em que vivimos. Vimos numa altura em que, claramente, pelo vídeo que vimos na introdução e por todos nós o sabemos, era impossível conciliar estas duas profissões de fé. Porque, efetivamente, tínhamos um Estado Islâmico que tem, nos seus ensinamentos e naqueles que são as suas escrituras mais sagradas, uma obrigação moral de converter ou exterminar, peço-me essa desculpa-se, se isto for ofensivo, exterminar aqueles que são, e é exato, o que eu digo, da mesma maneira que temos uma Igreja Católica que, nesta altura, também está muito acostada em eliminar todas as outras religiões, nomeadamente, ou por meio da convenção ou através de uma inquisição, portanto, por meio de um recalcamento um bocadinho mais agressivo. E agora pensamos também daquilo que era o poderio da Igreja nesta altura. Então, vamos focar-nos especificamente no clérigo católico. Boa parte dos terrenos agrícolas e da riqueza estavam nas mãos do clérigo. E, portanto, basicamente, qual é que era a atividade mais comum para a população? A exploração agrícola. Bem, eu não estou muito bem a ver o clérigo católico a ceder os seus terrenos à exploração pelo parque dos musulmanos. Não me parece de todo que isto fosse acontecer, por muito que a soberania tivesse a intenção de fazer esta integração passada. Mas, ainda, estamos a viver numa altura em que temos um enorme poderio e um enorme soberania do Vaticano sobre os Reinos Católicos. E, portanto, também não me parece que fosse a ir particularmente bem nas forças religiãs, em termos religiosos, esta sociedade de integração em que estamos a ir contra toda aquela que é a grande linha do pensamento da expansão da fé católica e de uma, quase, aniquilação de outras profissões de fé que nós devíamos trazer. Portanto, basicamente, e para terminar um discurso porque já estamos no último minuto, lá está, nós não negamos o progresso tecnológico que nos foi trazido, mas achamos que ele não iria continuar a crescer. E, a todos os efeitos, apesar de todo este progresso tecnológico, não me devemos ligar que o código conduta muçulmano é, ao menos daquela que é a nossa concepção de justiça social e de direitos, basicamente retrógrima. E, portanto, basicamente, o que nós estaríamos hoje em dia seria, não se calhar uma sociedade fundamentalista muçulmana como uma dívida mundial, mas, claro, a cultura da Turquia, que também tem alguns problemas em termos de direitos sociais para trabalhar-se na institucionalidade. Nós estamos de acordo com a institucionalidade. Muito obrigada, muito obrigada.